Eu quero colocar minha barba, um dia eu vou colocar minha barba. Isso, beleza, aí tá. Eu quero saber se na tua clínica vai ter o núcleo em drip, vai ter. Sério mesmo, eu tentei convencer o Diego muito. Eu ponho a barba e ele, não, não preciso, eu gosto da minha barba. Eu vou fazer assim, eu vou mandar umas fotos de antes e depois pro Diego de barba, pra dar uma convencida nele, pra ver. Eu tenho um amigo pessoal que ele não tinha barba, ele fez e tá, cara, ele tá que nem eu. É assustador, cara. Não, é assustador, é mutante já, então. É, mas é uma decisão difícil, cara. O doutor falou aqui na prévia que o pessoal põe cílios também, né, sobrancelha. Depois acostuma. Depois vai falar assim, pô, não tira a barba não. Aí eu, não, mas e aquela sensação? Ela vai falar assim, não, assim é mais legal e tal. Ó, dica, hein? Cara, é que assim, uma mudança de 180 graus na minha vida, porque eu nunca, nunca tive, assim, nem se eu deixar, nunca tive. Mas você tem que fazer o bigodinho. É, cara, mas é como sair um Diego, entra outro, cara. Você tem tipo um time de voo, mas seis do lado, seis do outro. Porque eu nunca tive barba, minha pele do rosto sempre foi lisa. Se eu coloco barba, é como se fosse, é diferente de cabelo, eu acho, muda o rosto, né, cara. Vai ficar um cara muito mais másculo, transição. Credibilidade, né? É, pô. Vai parecer que tem testosterona e tal, entendeu? Mas saber que eu deixei barba é justamente por isso. É o... Pra parecer que tem testosterona? Não, 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 pra parecer mais velho, quando eu comecei minha carreira no início, bom, eu não fazia barba porque eu trabalhava na PG tinha gilete. Então era meio estranho, eu trabalhei com a gilete e vou usar, né? Mas depois que eu saí, eu falei assim, ah, o pessoal chegava assim, ah, vim falar com o Mário e tal. Eu era muito, muito jovem. Pô, e na minha função, eu falo com o presidente de empresa, diretor, vice-presidente, sei lá, o cara comercial. E aí ele olhava, mas é você, o Mário? Será que ele destrata, assim, tipo, é muito jovem? Por que eu tô falando com esse cara, né? E aí eu falo, então tá bom. Então eu vou deixar um pouquinho a barba. Aí eu gostei. Aí fiquei, já não consigo me imaginar fazendo a barba, assim, raspando no zero. Hoje tá muito... Hoje tem que ter, porque eu tenho a cara, a cara redonda. E aí, se eu não deixar aqui pontudo, eu fico igual um traquinas. Mas uma dúvida, se eu colocar a barba, ela cresce que é a do Igor, por exemplo? Sim, claro. Fica... Mas é o teu cabelo ali, né? É o cabelo crescendo. O teu cabelo vai do mesmo jeito. A não ser que você põe o da pubis. Aí já quer inovar, já. Já quer inovar. Caraca, peito ele lá. O cara não dá. Porque vai que você não tem pelo, né? O cara já quer inovar. É demais, né? Eu tô penando pra decidir alguma coisa aqui. Eu tô pensando se eu vou fazer ou não ainda. Eu vou pensar. Olha ele, olha ele. Olha como quer. Que isso aí, cara? Nossa, que fofinho. E olha ali o cabelo já falhando. Isso aí é 16, 2016. Ah, realmente você é melhor de barba, hein? Com certeza, com certeza. De barba. Não, tem foto menos velha aí também. Mas tava jovem, o mancebo. Mas é quanto tempo tu tinha aí, Igor? Aí eu tinha... Bom, foi em 2016, eu tenho 36, cara. Faz a conta. Cara, parece mais novo, meu. É, mas deixa eu te mostrar aqui uma que eu... E tem o lance de... Eu sei que eu aprendi muita coisa lá, fazendo como user, né? Aham. O folículo, ele pode sair com um fio, dois fios, três fios. Isso é da genética do folículo. Isso. Exato. Ali, ó. Isso aí tava falhadão também. Tá. Aquilo ali é um moicano que eu fiz o quê? Eu tacava pomada e jogava pro meio assim pra tampar. Pra tampar. Olha lá. Que técnica. Parece o Shrek humano, feio pra caralho. Pô, mano, mas... Nossa, você tava galo, né? E olha, com esse olhar. Então. É. Dos folículos. É. Normalmente, quando a gente fala em folículo, a gente diz assim. Uma unidade folicular equivale a três fios. Por quê? Tem folículo de um, de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis, de sete, tá? Então, na regra, fazendo uma média, é como se todos tivessem três fios. Então, se eu digo, ah, a tua cirurgia foi de cinco mil unidades foliculares. Eu faço uma média e digo, bom, foram quinze mil fios. Aproximadamente. Que filha da puta. Olha os caras zoando. É, aí é um bom jeito de você disfarçar o cabelo. Mas é muito área doadora, Ale. Tá vendo? Ah, área doadora tem pra caralho. Ô, Otis, onde você vai buscar essas pélulas, cara? O nosso videomaker aqui tá... O videomaker aqui, cara... Tô achando que ele não tá mexendo com o perigo aqui com o patrão. Você está demitido. Mas o que acontece? Tem pacientes, tem indivíduos que realmente tem uma genética que tem um número maior de unidades foliculares com mais fios. E isso é bacana porque ajuda no resultado. Então, por exemplo, ah, fizemos uma cirurgia e aquele paciente, aquele cliente, tinha muitas unidades foliculares de cinco fios, por exemplo. Então, vai dar mais densidade, tá? Ainda que, uma coisa interessante, pra esse desenho inicial, essa linha de implantação de cabelo, que a gente chama de hairline, de linha de cabelo, de linha de implantação, a gente só usa unidade folicular de um fio, né? Porque se você parar pra prestar atenção, dificilmente a gente faz isso. Mas só tem um fiozinho de cada buraquinho aqui. Já não sai cabelo das, né? Não tem aqui três, quatro, cinco. Que aí acaba dando até um aspecto de cabelo de vassoura, cabelo de boneca. Então, é um por um, tá? Dentro, aí você pode colocar os de três, quatro, cinco fios, aí deixa ter densidade. E na barba? Entendeu? Na barba, o ideal é que seja um fio de um. Principalmente pra essa parte mais externa, né? Agora, dentro, até pode dar um pouco mais de densidade. Tá? Quando é muito falhado, ou quando, por exemplo, tem pouquinho e quer fazer muito, então pode colocar na parte mais externa essas unidades de um fio e dentro deixa mais volumoso. Um erro. Tá? Um erro. E vou te falar, é maneiro ter barba? É, fica estiloso, é muito tão e tal. É. Mas é uma merda fazer barba. É. É uma merda fazer barba. E posso te falar, cara? É uma merda fazer barba desde os 11 anos. É uma merda. É uma merda fazer barba. É uma merda fazer barba. Obrigado.